Boa noite, noite de 4 de fevereiro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 400. Estamos falando de curiosidades geográficas e econômicas da Bíblia. E aqui vai uma curiosidade econômica. Agora, você sabe qual o país da África que extraía o topázio mais famoso da Bíblia? Vamos ler isso. Você encontra no livro de Jó, capítulo de número 28, versículo 19, que diz assim. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Não se comparará com o topázio da Etiópia. Portanto, o topázio mais famoso, que não se pode comparar, é o topázio da Etiópia. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.